E olha só, gente, na Lagoa Maior já foi feita a retirada aproximadamente de 10 jacarés. Mas atualmente, três animais da espécie ainda moram por lá. Para evitar acidentes, é importante que a população não passe muito perto deles. A reportagem é da Beatriz Benedetti. Nesta semana, um jacaré foi visto por moradores em volta da Lagoa Maior. O animal chama a atenção da população e levanta um aleta para os visitantes do local. O biólogo Flávio Fardim explica qual o trabalho que será realizado pela Secretaria do Meio Ambiente após ter observado a presença dele no cartão postal da cidade. Os próprios funcionários da prefeitura já observaram esse animal, então a gente faz monitoramento. No dia que ele apareceu, o funcionário ficou próximo dele para ver como ia ser o comportamento dele. Então ele estava no sol, ele fica, a hora que o sol esquenta ele vai para a água. Geralmente ele fica ali fora da água, nas próprias ilhas da Lagoa Maior. Então a gente começa a fazer esse monitoramento. Se a gente verificar que tem a necessidade de retirar esse jacaré dali, ou seja, as pessoas começarem a se aproximar muito dele, o pessoal começar a importunar muito ele, ou ele ter um comportamento de defesa, porque na maior parte das vezes, o animal é importunado e ele corre para dentro da água. Porém, se ele tiver um comportamento de ser importunado e ele vir em direção às pessoas, então a gente tem que tirar imediatamente. Mas por enquanto a gente está fazendo esse monitoramento para verificar como o animal tem se comportado. Caso o animal apresente risco ou ocorra uma superpopulação da espécie, a Secretaria do Meio Ambiente faz a relocação, como explica o biólogo. A gente faz um trabalho, que a gente faz a translocação, tanto das capivaras, do excedente de capivaras, quanto dos jacarés. Então, no caso dos jacarés, os animais são capturados, quando eles permitem a proximidade. A gente faz todo um trabalho de monitoramento, de aproximação desse animal. A gente faz a captura e faz a soltura dele na Cisalpina, em Brasilândia, que é uma área próxima ao rio Paraná, que tem ali já a ocorrência dessa espécie. E salientando também que nós temos uma licença especial do Imaçu, uma licença do Imaçu não, desculpa, do Ibama, que autoriza a gente tirar esse animal dali e levar. Tanto é que, muitas vezes, as pessoas nos ligam aqui falando apareceu um jacaré no meu quintal aqui. Então, nós temos a licença específica para tirar do jacaré da Lagoa Maior para a Cisalpina. Nós não atendemos ocorrências em quintais ou em outras áreas que não seja a Lagoa Maior. Nesses casos, é a Polícia Militar Ambiental que faz o atendimento dessas ocorrências. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, já foi feita a retirada de aproximadamente 10 jacarés aqui da Lagoa Maior. E atualmente, são três espécies que ainda vivem no local. Uma de grande porte e outras duas com porte menor. O doutor em zoologia, José Ragusa, explica por que a lagoa é um ambiente propício para esses animais. As lagoas, em geral, essas lagoas amplas e não muito profundas, elas são ambientes de alta produtividade. Então, assim, tem muita produção já a partir das plantas e das algas. E aí vem toda uma cadeia alimentar muito robusta, que envolve os invertebrados e outros animais aquáticos, outros vertebrados. Então, se torna um ambiente de grande densidade populacional de várias espécies. E como eles comem de tudo, então, eles ali encontram uma oferta de alimento enorme. E, além disso, as margens dessas lagoas são ambientes muito apropriados para eles fazerem seus ninhos. Então, são ambientes também muito adequados para a reprodução. E como as águas são calmas, isso também é importante para que as fêmeas, né, que ficam com os filhotes por períodos superiores a seis meses, elas exercem cuidado parental, elas tanto cuidam dos ninhos, enquanto os ovos estão sendo incubados, como também elas cuidam dos filhotes. Então, as lagoas são extremamente virtuosas. Dentre os alimentos encontrados na lagoa para os jacarés do Papa Amarelo, estão principalmente caramujos, crustáceos, peixes e cágados. Os jacarés não têm interesse pela carne humana. Portanto, os casos de ferimento causados por eles são apenas a forma que eles possuem de se defender. Por isso, é tão importante respeitar o espaço desse animal sem importuná-lo, como explica o zoologista. Para evitar algum acidente, né, manter distância. Eles são animais pacíficos, eles são animais que saem na beira d'água para tomar sol, isso aí é importante para a biologia deles. E são nesses momentos que ocorrem os problemas, porque eles vão se acostumando com as pessoas, né, que circulam, fazem exercício, vão lá para a contemplação, etc. Eles acabam se acostumando e as pessoas acabam achando que podem se aproximar mais do que é possível. Pegar eles pela cauda, pegar eles pela pata traseira, e pode haver uma reação de defesa. E você sabe que a boca de um animal desse é muito forte e vai produzir ferimentos bastante severos.